Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo aí o canal da Dona Zilda. Estamos aqui hoje na roça ali com os passarinhos na árvore, dia chuvoso e a Dona Zilda está aqui na chuva. Bom dia, mãe. Bom dia, bom dia, meu povo. Estamos aqui hoje plantando umas bom dia novas de morango, né? É época, né? E aproveitando essa chuvinha abençoada que Deus mandou para a gente, né? Então, a gente vê chuva, dá vontade de botar a mão na terra e fazer budanota. Só estou aqui hoje plantando, já está até... Já colheu até, estava atrasado o esterpo que eu peguei. Ele não estava curtido ainda, ainda botou uma cortina. Estava curtindo, agora já está curtido, então está na hora de pôr, mudar as mudas novas de morango, né? Muito bem. E como é que a senhora preparou a terra aí para... Ah, tá. Aqui fofiou a terra, colocou uma terra mais nova também e esterco. O esterco de vaca. Isso, esterco de vaca. Esterco de vaca, de currar, é o que a gente mexe mesmo aqui, né? Uhum. Então, esse morango... Tem que deixar aqui na beirinha para ele ficar depois, né? Esse morango é o morango que ele vai soltando... Solta-muda. Solta-muda, né? Ele solta-muda, né? Então, quer dizer, é o final do processo já, né? Que o primeiro foi preparar a terra, fofar a terra, colocar o esterco. Tem uso de um vaso, né? Como vocês estão vendo. Se a gente põe um uso, aí quando a gente vai estar fazendo uma geleia, né? Geleia? É. Olha aí. Eita, tem que ir rapidinho porque a chuva está querendo engrossar. É, mas... De boa, né? Deixa eu colocar essa outra muda aqui, já? Tá. E já vou pôr a forração, porque... Então, estamos aqui colocando a nossa forração que a gente usa, né? Que é da grama que a gente corta. E para que serve a forração? Ah, para proteger, né? Para a planta não ficar... Os frutos não ficarem direto na terra. Uhum. E para manter a umidade, né? Além dele manter a umidade, ele vira esterco depois, né? Ele vira esterco. Ele mantém, né? Protege. E os frutos não ficam direto na terra, né? As folhas, né? Mas o principal é manter a umidade, não é? Isso. Porque hoje está chovendo, mas não é? Aqui chove pouco, né? Ah, não chove pouco, né? Felizmente. E não, e para proteger os frutinhos também, né? Aham. Os frutos não ficam, né? Os pés de laranja, os pés de limão estão tudo com flor, né? É, época, né? Está a primavera florida. E está a flor. Tem um IP ali que vocês já viram na abertura do vídeo também, que é novinho, mas está florido. Estou comendo aqui de não molhar o celular. Vamos ver aqui. Mas não é molhar, não. Mas vamos... Ah, quantos moranguinhos tem aqui? Protegendo. E quero aproveitar hoje também, para estar mostrando uma técnica que eu fui adquirindo, como adubar minhas plantas, né? É, que já está no vaso. E... Não tem como se está lendo. Então vamos... Eu tenho aqui, é um esterco de gado, né? O esterco que a gente usa aqui, e cinza. Eu deixo ele curtindo aqui uns 10 dias, né? A gente mexe bem. Então quer dizer, água, esterco e cinza. Isso, é. A cinza a gente peneirou, o esterco não. Cinza do fogão a lenha, né? Já usa para... A cinza a gente aproveita tudo, para untar feijão, para pôr na cebolinha, no alho, né? E assim, ó. Então quer dizer, é para vaso de planta que não pode mexer, né? Isso. Então fica melhor fazer assim, porque você põe essa água fortalecida, aí ela já... Eu não vou peneirar, mas se você quiser peneirar do jeito que está aqui, né? E eu vou estar mostrando que você é essa. Você deixa um lugar aí, coberto, né? Então vamos primeiro, porque a Nacida gosta muito de planta. Então é... Como você abre o baixo das plantas? Só que assim, não pode pôr muito, porque ele vai acabar vazando e perder. Perdendo, né? Você coloca assim, uma vez por semana, um pouquinho. Olha lá. E é o esterco, né? É verdade, porque daí já é um. É, ó. Esses... O... É o Lido da Paz, né? Tem. E esse é o nosso... Tudo assim, você vai colocando. Uhum. Né? Um pouquinho. Se você colocar muito, ele vai transbordar e vai por aí. Mostra essas orquêias para a turma ali, ó. Já, já. Deixa eu chegar aqui. Tá. Olha lá. Por exemplo, esses pendurados, né? O que que eu faço? Despendura. E eu tiro. Opa. Não. Tem mais pra cima e pra direita. Ah, enroscou a parte. Enroscou, é. Não tem problema. Isso. Então, o que vocês fazem? Você coloca assim pra fora, né? Aproveitar a água da chuva, né? É. Também. E deixa. Deixa aqui, coloca e deixa aqui. Vou fazer o exemplo desse um, pra vocês verem, né? E as orquídeas, né? Depois eu vou estar mudando os rasos, né? Você vai estar já, finalmente, dela. Essa aqui é a flor de cera. A flor de cera. A flor de cera é a flor de cera? A flor de cera. A flor de cera. Esse é um pé de orquídea. Eu tenho dois. Esse foi a minha amiga, que é a Cidinha Bento, que me deu. E essa aqui foi sua amiga de São Paulo, que mandou a dona Ana. Aí, dona Ana. A dona Ana mandou vários. A dona Ana tem um orquidado lá na Zona Leste. Ela mandou vários moldes que eu pendurei aqui nas árvores, né? Deixa eu falar também essa aqui. Essa aqui é muito bonita. Olha que bonita. Essa aqui foi meu irmão. Quem sabe, ele vai ver o vídeo, ó. Meu irmão José, que deu, né? O famoso Zé Botão. Essa aqui foi a sogra da minha filha, a dona Lili, que deu esse. Tudo tem história, né? Tudo tem história. E as orquídeas eu penduro na árvore, né? Ah, essa aqui. Deixa eu contar. Essa aqui foi a Soninha do Ismael, do artesanato Ismael ali, né? Que me deu. Como está cheio de botão. Está mesmo. Ela tem dois tão de cores aí, né? E tem muito, muito. Essas uma que ela está em processo são aquelas que é roxinha e essa que é rosa. A roxinha e a rosa eu ganhei da Cidinha também. Cidinha mesmo. Lá em Campos está mais bonito, né? Mas essa aqui... Ah, sim. Lá em Roma tem bastante isso aqui. Tem para todo lado. Na rua, você vê muito dessa... Minha mãe falou que chama Prímula também, né? Prímula, né? Mas assim, lá em Campos ela está mais bonita lá na porta de casa. A Prímula tem, né? Eu vou mostrar depois. Tem a Prímula. E tem a miudinha e tem essa uma que é diferente. Vamos estar passando aqui, né? Também mostrando para vocês. Um pedacinho do meu jardim. Uma coisa que a gente gosta muito. Tinha umas madeiras para o VT. Falei para o pai fazer uma cerquinha. É bom que é terapia para o pai, né? Esse serviço artesanato. Eu sou engenheiro e ele executa o serviço. Então a gente vai molhando, ó. Aí toda a minha plantação tem a forração, como vocês podem ver. E aí, ó, né? Tudo é cuidado. A senhora sempre usou, principalmente no tempo que não morava aqui, né? Que vinha muito pouco aqui. Aí você conseguia produzir o alface, as hortaliças, mesmo estando longe, né? Vindo uma vez por semana. Aí o pé de pitaia. As roseiras que são, né? A mão. Flor e paixão da mãe, né? Flor e fogão. A pitaia está aí. As bocas de leão. Vou mostrar essa da cerca para o pessoal ver que agora ela está sem flor, tá? Isso. Mas ela... Já tem vídeo dela. Mas cada flor dela... Deixa eu ver se eu acho aqui mais direitinho. Cada flor dela já é a semente, ó. A semente. A semente já está aqui dentro. Então isso aqui vai crescer bastante. Deixa eu ver como é que fazer para dar foco. Está ruim. Vou pôr bem pertinho, ver se focaliza. Ih, não quer dar foco. Bom, paciência. É aqui que não dá para dar foco. E essa flor que você conhece? É a flor de tomate? Então aqui é assim. Nasceu, fica aí. Aqui é jardim. Tomatinho nasceu, são tudo natural, né? Nasce e fica. A gente vai... Põe um pouquinho para ele. Da mesma forma. A gente vai adubando assim, ó. Você não tem como mexer a raiz deles, né? Tem um aqui, tem outro aqui. Os rosas. Então é uma técnica que eu fui adquirindo por conta própria, assim, vivendo aqui, né? E para estar fazendo. E hoje eu vou mostrar para vocês também, né? Eu vou acabar de... Eu dei exemplo de umas aqui, né? A prímula, né? Então. Essa é a prímula. Essa é a prímula também aqui, né? Ah, sim. Eu compro a mudinha. Antigamente eu tinha até um viverinho de prímula, né? É, só tinha um viverinho de prímula. Tinha. E... Depois quando entrou em 99, quebrou o mercado meu. Daí, agora pronto só para mim mesmo. E chega alguma nascer naturalmente. Algumas mudinhas eu compro. Depois eu vou estar mostrando o que eu tenho aí. Eu... Por exemplo, essa flor aqui. Essa foi minha amiga Ana que deu as mudinhas. Eu vou estar refazendo ela para vocês verem. Como a gente refaz. Um vaso vai dar dez vasos. É, porque tem bastante aí, né? Tem, tem. Né? Então toda essa flor de vaso. Ah, essa flor menor. Aham, tá. Deixa eu pegar um exemplo menorzinho ali, Pei. Uma florzinha pequena. Eu coloco assim, nesses vasinhos menores, né? E depois ela fica maiorzinha. Eu passo. Como vocês podem ver, ó. Né? Essa já está maiorzinha. E ela fica assim. E quanto maior é o vaso, maior fica a... Ela encorpa, né? Uhum. É assim. A minha... Cadê o meu... Meu vaso que eu vou... Refrontando para vocês verem. Vou replantar duas mudas. Até vou... Já falei para uma amiga que se ela quiser... Aliás, ela aqui eu vou levar para ela. Deixa eu pegar o carrinho de terra aqui. Pode pegar. Pode pegar. Que eu vou filmando aqui as coisas. Olha aí o IP que eu falei para vocês que já viram no início do vídeo, né? Na abertura. Tá aí o IP. Estou cuidando aqui para não molhar a lente da... Um exemplo aqui, né? Ele... Eu plantei umas três mudas. Ele foi dando para... Daí está cansado. Com muita muda. Muita, né? Então, dando muita muda, ele não fica bonito. É. Então, eu vou estar tirando. Sem dó. Vocês não precisam ficar preocupados que é assim mesmo. Saiu com tudo. Olha quantos mudam num vaso só. Pois é. Então, agora a gente desfaz, né? Se você for plantar a muda aqui... Olha, quem quiser aqui da vizinhança que estiver vindo... Vendo. Vendo essa filmagem. Aqui em região de São Bento, tanto do Jordão, que é mais próximo da gente. É. É só pedir quando muda. Só que tem que saber que a distância da publicação do vídeo e da gravação é um pouquinho distante. Pode ser que já não tenha mais. Vamos ver. Não, mas eu deixo. É. É, vai ficar, né? É que ela vai ficar fortalecendo, né? Então, agora eu vou fazer um vaso maior. Olha quantos mudam, gente. Então, a plantinha fica cansada, não fica bonita. Então, você tem que estar... Não pode ter dó, né? Uma vez por ano, um pouquinho mais. Você tem que estar fazendo isso. Separando, né? Olha quantos mudam. Você vai arrumar o vaso para tudo isso? Não, não vou. Eu deixo de pôr num balde grande. Vai dando de pôr para a turma. Ah, tá. Eu vou fazer um vaso maior. Agora a gente vai estar limpando ela. A gente tem que... E joga aqui no chão. Depois não tem importância. A gente vem e faz a limpeza depois. É muito bonita, né? Bonita, ó, né? E ela estando assim do jeito que está, ela perde a beleza. E ela enfraquece. Então, assim. Assim você pode dividir com os outros também, né? Ela também, a gente dá. A gente ganha, a gente dá. Vai no chão, né? Então, a gente passa o vaso dela, né? A dona Zil está na chuva e não se molha. Não, mas assim na chuva... Eu estou com um chapéu aqui na... Isso que está acontecendo é benção. Isso não é chuva, não. Fazer tempo que não chovia assim, né? Pode fazer. Já perneu. A gente vai plantar aqui mesmo. Nesse aqui, né? Aqui tem terra e esterco. Esse que usou lá para o morango, né? É, que estava usando lá no morango. É que coisa de compostagem, que às vezes a gente joga. A gente faz compostagem também, né? De tudo que usa aqui. Nossa, passarinho, que alegria, ó. As minhoquinhas. Olha aqui para você ver, tem, ó. Olha. A gente não usa nada de veneno, ó. É. Aqui é só a natureza. Só minhoca. É, só a natureza. É que as compostagens que a gente faz, né? E você também, se não tiver aí, tem um substrato que você compra na... Na flora, né? É, na flora, né? É, no caso de... Que você pode estar usando, né? Esse é o seu vaso que você vai manter lá depois, é isso? Isso, vai continuar lá depois. Ele não sente. Essa muda aqui, ela foi de São Bento para Campos, né? E lá em Campos, foi a Ana, me deu. Hum. Eu fui lá passear, fiquei encantada. Tá vendo? Alegria. É ver... Ah, essa planta eu não tenho ainda. Ah, não. A gente vai, a gente pede. A gente vai no... Mas eu aposto que tem muita gente que está assistindo que faz a mesma coisa. É. Fica admirado e tal. A gente pede, a gente dá também, né, Fih? É, é assim. É assim, né? Porque é... É bonito ver uma coisa que você não tem. E ela não passa disso. Ela fica nessa altura. Eu vou plantar uma segunda maior, né? Para fazer um vaso bonito, cheinho, né? Olha, você vê a diferença que fica um vaso sobrecarregado e um vaso novo, né? A planta está pedindo ar. Pedindo terra, né? Muita muda, ela não... A terra que tem no vaso, ela não comporta, né? Não comporta, né? E eu até, tudo, né? É verdura e a flor. Para mim, tudo. Vocês estão escutando, mas a chuva está engrossando. Você quer que eu fique mais próximo? Não, mas se a senhora achar melhor, não precisa tomar... Leva o carrinho para lá. Não, para mim, não. Ah, não, mas leva... Não, tem que cuidar de você também, que você é muito louco que você fica aí tomando chuva. Olha o que eu falei para vocês. Você frita as coisas, põe a mão na gordura quente. Tem que olhar. Isso, para mim, não é chuva, que eu falei. Fiquei abenço, filho. Ah, mas é chuva também, viu? A gente está muito feliz. Molha, dá resfriado. Dá nada. Está friozinho. Ah, mas não fica resfriado, você já viu? Eu não vejo, porque eu não morro. Não tem uma resistência. Não vou pôr mais. Depois, se ela coisar, eu tiro. Ela vai sortar nos filhinhos, né? Aham. É, aí o ano que vem faz de novo. Agora vai estar completando com terra. Ela não sente. Ela é tão resistente. Então, quem quiser muda, tá? Só pedir que... Deixe em algum lugar, né? Aham. Mais próximo de referência. Vou levar para a Mônica. Ou vai buscar na missa. Vou dar para a Mônica, para a Vera, que vem aqui também. Quem quiser, que eu já sei quem quer e quem está vendo. Não é mais fácil. Combina quando você for na missa, leva lá, pega antes ou depois da missa, tudo certo. Esse vaso está pronto. Pronto, olha que bonito. Estou bonito, ó. Eu devia ter feito um antes e depois, mas se eu consigo aqui fazer na edição. Ah, tudo bem, então. Ficou bonito. Ficou. Depois eu vou estar replantando. Agora ele vai ter mais força, né? Para aguentar. Você fica ali por causa do... É, porque moiar o aparelho aí. É. Eu vou replantar aquela orquídea. Você falou que tem que eu quero. Você não quer trazer para cá, não? Não, eu vou levar. Aí sim. Pronto. Ela está um pouquinho mais coberta agora. Tá, agora está mudando. Eu vou mostrar para o que... Aqui tem mais vaso, eu vou estar fazendo dar roxinha depois. Aham. Olha quantas muda. Pois é. Muda para o lado de cá, ó. Não, eu vou por fora aqui que eu vou usar a terra do carro. Ah, tá. Também tem que ser organizado aqui, mas põe na organiza. Essa aqui é uma terra do vaso. Terra veia. É. Terra cansada. Mas você misturou nela aqui com... Ah, sim. Com esteja que ela volta, tudo normal, né? Tem a faca aqui, estou atenta, né? É. Aqui tem bastante esteja. Então eu vou mexer com essa orquídea. Ela já deu, né? Mas qual orquídea é essa? A gente tem imagens dela para mostrar. É, tem, enfim. Então, adorou muito pouco com flor. É, mas paciência. Essa orquídea eu ganhei no dia... 10 de julho, na novena de São Bento. Isso, mas só que ela já veio cansadinha. É. Então a flor já não durou como é que ela está. É. Para vocês verem, né? Dona Ana, você vai ver a minha mãe mexendo com orquídea. Você vai falar, Dona Zilda, você não sabe mexer com orquídea. Não é assim. Não, mas eu vou dividir. Vamos ver. Ó. Então aí tem quantas mudas que a senhora já identificou? Eu vou fazer dois vasos. Dois vasos. Eu gosto de um vaso cheio também. Ah, entendi. Eu não gosto de um vaso magrelhinho, né? Eu aprendi com a Dona Ana que você pega e tira todas as raízes secas. Deixa só as raízes que estão vivas. E depois esse caulezinho onde teve as flores, você corta até onde tiver o primeiro broto. Isso. É isso que você vai fazer? Depois eu corto esse seco aqui. Eu vou tirar, ó. Mais um pouco. Ô, tá velhinha essa aqui. É, tá velhinha, né? Olha como tem a raiz. É, tem pra caramba. Então esse aqui, ele vai transformar em dois vasos. Esse, com esse, ele vai ficar cheio. Depois eu corto esse aqui, que tem que ser com alicatinho de poda. E eu tenho aqui um pouco de raízes podres. Você percebeu que o senhor tá na chuva, hein? Você não quer vir pra cá? Não. Ih, a mãe tá amando isso. Tá bom. Eu só não fico pra molhar o celular, senão... Ah, não sei. Eu sei. Coisa podre. Sabe o que é bom? Tem muito aqui, aquela casca de pinos. Aqui não, tem que pegar na... Aí fora, né? É. Ó, pra você ver como ela já... Quanta coisa, pá. É, eu acho que ela ia mexer mais nessa raiz aí, tirar as raiz velha. Não, 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 eu tenho medo. Vamos devagar. Então tá bom. Vamos devagar. Tá vendo, Nana? Que você tem que dar uma aula pra ela aqui, que acho que não tá rolando não, hein? Esse bubo que já deu, ele não dá mais nada, ó. Pô, tem que cortar com a faca. A faca tá aí, ó. Depois eu vou tirando, que ela vai ficando mais firme, né? Tem um pouco de coisa, e essas coisas... Ela aceita a terra também. Você viu lá na casa da dona Nadir? A mãe da Silvia? É. Na terra, no chão. É verdade. Não é vaso só também. E depois também, com o tempo, você vai aguando ela. Então, você que entende de orquídea, tá tendo uma aula de como não fazer com orquídea. Mas isso que ela faz, sempre deu certo, né mãe? Também fez assim também. Ó, um vaso transforma em dois, você viu? Aquele roxinho, então transforma em dez, né filho? É. Ó, a gente vai fazer um... Esse vaso tá pequeno, eu não preciso comprar mais uns vasos grandes, porque a raiz não tá podre não, o vaso velho. A chuva comendo, a dona Zilda ainda achou, ó. Ah, que chuva, o quê? É, dona Zilda, tá chegando a hora do seu filho ir embora daqui uns dias. Dois vasos. Ainda falta o vídeo da empadinha que a gente vai fazer, que vai ser o último. Empadinha é boa, hein? Vocês vão ver que delícia. Mais pra frente vai sair aí. Nós vamos fazer, vamos gravar. E depois, padre Pedro, sobe o avião e vai embora. É isso, ó. Um vaso é Deus doido. Lá pra Roma. A gente vai tá, depois, né? Por uns dias agora a gente deixa aqui mais no lugar sombrio. Vamos deixar aqui, pra ter uma vez. No lugar mais sombrio. Né? Depois a gente tá. Por uns dias, né? Eu vou tá comprando uns vasos maiores, né? Você não tirou as estaquinhas, nada. Não, deixa lá. Mas que orquidária relaxada. Eu vou usar ela. Olha aí, dona Ana. Aí, dona Ana. Não cortou a rama da... Eita, ruim você. É o método da roça de cuidar da orquídea. Não é tão, assim, estudado. Vamos colocar aqui lá no lugar, né? Não precisa molhar hoje, porque o esteio aqui tá molhado. Já tá molhado, né? Depois tem mais umas folhinhas velhas que a gente vai tá arrancando. Tava falando pra vocês do açafrão, né? Que eu já arranquei um pouco. E eu fiz um vaso, pra você ver que quando ele tá verdinho, dá um vaso bonito, né? E agora eu tô mostrando como vocês podem ter ele num vaso também, né? Agora eu vou tá arrancando ele, né? É... Tá duro. Ó. Olha só. Né? Quanto açafrão tem aqui. Então ele tá duro. Olha o cheiro. Né? Quem quiser também, pode pedir, dou muda, dou o fruto, aí ó, né? Mas quem for aqui é de São Bento, né? São Bento e Campo do Jordão, né? Que é o mais próximo, né? É. Agora o resto é inviável pra mim, né? Questão de correr. Ó, tem que saber mexer, que senão corta. E pra que que serve açafrão? A açafrão, é, 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 isso que é muito bom, né? É, é um tempero muito bom. É um tempero, né? O chá, pra garganta, né? E tá ajudando. Não é que se ama bastante? Ó como aquilo dá. É, vai ter ver se a coisa que ele sai, é. É. Aí, ó. Quer dizer, é pra mostrar, aquilo que nós já vimos aqui. Esse não é dos maiores, porque é invaso, né? Mas dá, ó, dá. Depois a gente pega essa raizinha dele e replanta. Eu já replantei ele embaixo ontem, mas não nasceu ainda não, né? E ele vai aumentando, ó. Beleza. É, então é isso, a nossa assafrão. Vamos continuar nosso tour pela horta? Vamos. Então vamos lá. É, eu tô aqui com o guarda-chuva pra proteger o celular. Aí a nossa... Olha que beleza, ó. Nossa cova, tá bonita. Onde eu tirei, pô? O Gustavo. O Gustavo levar, né? Aí tudo com cobertura, proteção de compostagem e folhagem, né? Uhum. Vai secando, vai virando isso. Aí, quanto aqui, isso aqui já são pé velho, né? Foi tirado mudo daqui e colocado lá. Mas ele tá bonito, ele vai ficando aí. Mais tomatinho perdido aí. É, viu o alho poró lá, né? Aqui tem outro. Ah, esqueci de mostrar o menorzinho lá, né? Aqui tem outro que a gente... Só vai mostrar a técnica do potinho. Também, né? O senhor vai voltar lá longe, dona Zilda. Ah, bom. Pode deixar que eu filme. Olha o poró. Ele tem esse novo. Tem aquele na terra, já que tem já uns dois meses e meio e já tem no uso. Uhum. A beterraba, mesma coisa. Tem a beterraba grande, média e a pequenininha já tá aqui. Porque se colocar a modinha desse jeito na terra, não aguenta o calor. Não aguenta. Olha o poró aqui, ó. Dona Zilda, esquece que eu tô com o guarda-chuva, eu faço os caminhos mais difíceis. Tem esse que a semana que vem já pode colher. A esparola, a mesma coisa. E já tem o novo aqui, tem um pouco do novo. E tudo com a forração. É, tem que ter. É tudo assim, vocês podem ver. É manter, senão é... É, tudo. Foi técnico, eu fui adquirindo aqui a mesma coisa que, ó. Olha o poró que já tá no uso, né? A beterraba grande, já tá no uso. E a beterraba pequena e a pequenininha muda. Essa aqui, no primeiro vídeo, eu falei da história, né? Pra se dar pro cabelo. Quem deu foi meu afiliado a Dilso, que tem uma clora lá em Campo do Jordão. Foi o primeiro pé. E a gente, pra poder. E tá em clor, né? Deixa eu fazer a boticada aí, ó. A gente fez esse viveiro, pra ter esse pé aqui, ó. Ó as laranjeiras, tudo em flor. E tem mais a boticada. Ó, tem laranja aqui, tá protegida ali da última. E já tem flor. As laranjeiras pro ano que vem. Pro ano que vem. Mais. Ó o pássarinho. Ó como é que eles estão. Beija-flor, olha, você viu? Olha o sol, tá só uma bolinha. Tem flores com cheiro de mel, ele tem bonito, hein? Aqui a gente tem outro pé de... Da boticaba. A gente protege ele com sombrite, né? Porque ele vai amadurecer. Começou a pintar, a gente joga o sombrite aqui, pra frente aqui. Por enquanto, a gente tá conseguindo. Passarinho, né? A riqueza, né? Também aqui, essa não abri o florinho, não vai entrar com flor. Essa aqui é a sabará. Lembra que eu tô com guarda-chuva, não passo por ali que eu não dou conta de passar. Mas tem mais um quinto. É. O milho, vocês já conhecem a nossa forma de milho, né? Tem brócolis aqui, tem brócolis em cima. E o que eu falo pra turma, a gente pisou, caiu da laranja, é a horta. É a horta. É a horta. Plantação de tudo. E agora não precisa, né? Repolho. A gente aproveita toda a cana do milho, a gente, ó, faz cobertura também. A gente aproveita tudo, né? Tudo com essa técnica que a gente foi adquirindo. Agora conta a história triste do milho que você plantou pra eu comer, que não vai dar certo. A gente achou que esse milho ia sair antes de você chegar. Deu embora. Não, deu embora, né? Não, antes de você chegar. Foi ao contrário. É, eu plantei esse pra esperar você. E o que tava aqui é porque no frio ele demora mais pra granar, né? Ó, os passarinhos já tá atacando. É. Olha lá, o IP. Os passarinhos são inteligentes. É. Uia! É, ele sai do primeiro que a gente comia, ele já tá bom, ó, pra você ver. Eu fui embora aí. Vamos deixar pra ele acabar de comer o restinho lá, tá vendo? Olha só, tá, vamos pegar então. Não, 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 vamos lá mais tarde, né? Não, não tá 100% bom ainda, mas vai dar pra fazer um caldo, né? Será? Vai, vai. Milho super verde, é. Esse aqui não, né? Você ainda tem um restinho de ervilha, já acabou praticamente. Aí, ó, a minha flor que nasce, ó. Nasce, porque são todos nativos. A gente cuida, põe estaca, amarra, e vai estercando daquele jeito que vocês viram com o regador, né? É. Vamos ver lá o... Meu pé de... Nosso pé de... Pitanga. Ela tem só, né, que é Pitanga? É. Foi em 2 de setembro que você teve que ficar, Silvia? Foi. 2019, outubro de 2019. Meu tio lá na cidade que... Ah, guarda-chuva aqui, vamos ver se passa. Passa mesmo por aqui. Não, mas aqui de lado passa. É isso, ah. E eu tô lá do pé deles, lá fora, umas pitanguinhas já eram azuis, não era aquela semente boa. Tá sementes, né? A gente guardou a semente, tava em fruto ainda, plantou. Aí a fravinha, teneuzinho, talvez você vai tá vendo. Deve, já vai tá em flor, né? Esse ano já vamos ter a pitanga, né? A pé de alecrim. A berinjela que nós usamos no vídeo lá da salada de berinjela. Não, não, porque pra dizer que cresceu, porque se arrancou todas as boas daquela vez. Vamos mostrar aqui. Essa época não dá bem. Ah, mas tá indo, olha lá, é. Tem bastante. Que foi em derno, mas em derno não foi muito rigoroso. Ele foi no começo rigoroso, depois não, né? E o nosso tempero. Manjericão. Aqui a gente tem... Esse aqui quase que eu perdi a raça dele. A gente trouxe de Minos, né? E... Ele é enjoado, o manjericão roxo. O verde você é vergonha, né? E aqui tem nossas plantas, nossas ervas, né? E... Aqui mais mudinha. Ah, é. O quiabo já tá aqui, ó. Vamos mostrar uma muda bonita. A gente compra ela pequenininha. Esse a gente já coloca em vaso grande. O alface a gente coloca em vasinho pequeno. A gente transplanta ele mais rápido, né? E o quiabo a gente planta em vaso maior que a gente demora mais pra plantar. Quando ele tiver força, né? Daí a gente planta. E aqui eu falei pra vocês, né? Aí, ó. O alface, esse já tá acabando. Já tá a ponta, né? De tirar. Agora, essa semana eu já vou tirar esse aqui. Tá apanhando aqui pro guarda-chuva. Os novos que tão vindo lá, né? O espinafre dá que nem mata. O espinafre que... Nasce e fica, né? E é isso, né? Então, hoje foi essa nossa dica de nossa plantação de morango. Quando daqui a uns dias a gente vai tá colhendo pra... A gente já tá colhendo um uso, mas é pouco. Pra tá fazendo uma geleia. Vamos também... Né? Essa dica do esterco, que é muito boa. Faça aí, né? É um esterco natural. Você coloca toda semana um pouquinho. Muito, muito pra não transbordar e não perder. Pra quem tem, sei lá, planta que não dá pra mexer, cacto, essas coisas, acho que tudo dá pra pôr. É tudo. A samambalha, essas flores de varanda aí. Tudo, tudo a planta que você tiver assim, né? E é isso. Ah, só antes de terminar, fala só da história do IP. Ah, tá. Então, logo que a gente comprou aqui, a gente já tava aqui morando meia-meia já. E a gente foi na casa de um senhorzinho aqui em cima, do seu Manuel de Lima, que é muito conhecido aqui do bairro. E ele tinha um pé lá de lipê roxo. E ele falou, meu senhor Manuel, eu queria um, não dá muda esse não, a gente conseguiu um, o Zete plantou lá embaixo, né? É difícil dar muda, mas difícil. Dá uma terrinha seca na beira da rua assim, e eu olhei, acho que eu não tava com o olhinho bom ainda, mas mudinha. Daí eu falei assim, senhor Manuel, esse aqui não é muda de IP? Ele disse, é, não é que é. E ele deu uma muda, a gente tirou, plantou num vaso, foi pôr num vaso maior, aí ó, ele tem o quê? Um cinco anos. Ah. Né? Cinco anos aqui comigo, né? E há três anos ele já tá dando, até mais. Ele já tem, a mão pra conta de mentiroso, ele tem uns sete anos. A gente tem aqui, vai fazer onze anos agora em setembro, né? Então, foi logo no começo, né? E é isso, tem ó, dando flor, tá lindo, né? Bonito. Né? Então, foi isso na nossa... Eu tenho um branco que não tá dando também, foi a minha amiga ali, de Alé de São Paulo, que mandou. Mas tá pequena, perto desse, esse é grande ainda. Tá pequena, mas não tá dando flor também ainda, né? Então, essa foi o tema de hoje. É, o tema... Mexendo com as coisas na chuva. Como adubar nossas plantas no vaso, né? Ah. E a nossa orca. É isso. Até o próximo encontro e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho